De lua, da brisa vem do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o meu beijo E arrolo uma lua de médio e médio Danço a rolar o que e o tchá-tchá-tchá Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar o que e o tchá-tchá-tchá Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh? No bitch, you fucking don't Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh? No bitch, you fucking don't Hello, hello, bitch What you want? Hitting up my phone on some full shit, huh? They can give a damn about a silly old grip Bitch, I'm gonna rob you Bitch, I'm on the message Don't wanna suck men down Give a fuck Run your shit, slut Don't give a nut Better not be in the streets Run up on me Get the batman in the streets I don't need to hurt you But I need more money Kind of funny How the Freddy run up on you You a dummy Uh-oh, I think I gotta go Big bitch, what you wanna know? Made a hit, though Keep the bat, though Big blast, made a blast, hobo Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh? No bitch, you fucking don't Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh? No bitch, you fucking don't Noite de lua Da brisa vem do mar Eu no teu olhar Uma estrela no céu Sinto teu desejo A querer o teu beijo E na rua uma lua de mer Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Tchau.